Bem-vindos de volta, vamos jogar Fanova 19, estamos aqui, é, o localização não aparece nenhum nome, mas estávamos em terra e vamos seguir. Que diabos, o que é esse lugar? Parece realmente artificial, tão diferente de antes, é, mas não parece muito vivo. Bem-vindo de volta para casa, é aqui que você pertence, o lugar que você vai se oferecer, é aqui, você está me confundindo com alguém, Brambal, é separado, Brambal, pera um segundo, que diabos você está falando? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Garnet! Acorde! Garnet! Vimos esse olho no ataque a Alexandria. Maldição, o que diabos está acontecendo? E Garnet também viu, talvez tenha lembrado disso. Você está completamente acabado. Assim como uma criança recém-nascida. Oblivious não é bem acabado. Enfim, você não sabe porque te foi dado vida, ou para que propósito você existe. Você simplesmente grita para enfatizar sua vida, sua própria existência. Você é completamente esquecido. Ok, que palavras gentis. Temos que encontrar um lugar para que ela descanse. Zidane, deixe a princesa comigo. Você deve ir por aí, reconhecer o lugar imediatamente. É, você está certo. Deve ter algum lugar para que... Cuide dela, Steiner. Eu vou voltar logo. Certo. Tanto faz o grupo. Garnet saiu do grupo temporariamente, mas não precisamos dela. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Todo mundo tem cauda? Assim, e o cabelo parece com o meu? Ei, o que vocês estão fazendo? Vocês parecem comigo? Não temos idade. Fomos construídos dessa maneira. Ok. Certo. Então, vamos lá. Não é aqui. Não. Espera aí. Tem um item. Para pegar. Aqui. Angel earrings. Antes, deixa eu ver algumas outras coisas. Aqui. Temos várias coisas interessantes. Primeiro, um baú. Com o Wind Edge. O que é isso? Ok. O que será que tem aí? Vocês conseguem me adivinhar? Sim, o Hummulgo. Obrigado, culpa. Eu estava preso aqui dentro. Os caras nem podem te ajudar, hein? Como agradecimento, eu abri uma loja para você. Mognet. O que é Mognet? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Você quer tentar, Mognet? Eu preciso entregar uma carta. Beleza. Mogshop. Tem várias coisas interessantes. Zorlin Shape. Deixa eu comprar mais uma. Defender. Flash Hat. Vamos ganhar um, mas... Ah... Desculpa. É que eu estou meio curto de dinheiro. Eu devia ter... Conseguido mais dinheiro antes de ter vindo aqui. Preciso comprar uma Plat... Platina Armor. Um jeito é... Vender coisas, hein? Que talvez eu não precise. Menos acessórios. Eu deixo aí que... Podemos ainda precisar. Pronto. Suficiente. Comprar... Platina Armor. Nervous Plate. Já tem um. Estou equipando, mas deixa. Demon's Vest. É... É assim. Deixa assim. Mais um Flash Hat? Não sei lá. Não sei lá. Deixa aí. Depois eu vejo. Aí você pode salvar o jogo. E vamos falar com o pessoal. Ah... Ah, basicamente. As fases da Lua. A respiração dos planetas. É... Movimento em... É... Parado. Parado em movimento. Stillness. É... Tem essa ideia de... Alguma coisa parada, mas... É... Eu não sei a palavra certa em português. A luz azul de Gaia... Causa a dor daqueles... De nós que foram criados pela civilização de Terra. A resistência a dor também é parte da adaptação ao ambiente. Ok. Ok. Uma coisa importante. Volte. E... Olha só quem está aqui. Stilzen. Compre as coisas dele. Isso aqui é essencial para cumprir a side quest do Stilzen. Obrigado. Posso continuar a jornada agora. Ok. Então era isso. Eu tive que... Regravar... Re... Rejogar... O... Várias coisas para... Poder fazer isso. Porque aí eu fui ver na... É... Falar com o Stilzen no quarto CD. E... Ele não me deu o item que devia me dar. Então eu tive que rejogar tudo. Para... Gravar isso aqui. E... Seguir o... O item. Mas isso vai impactar bem mais para frente. Vou fazer... Um corte e voltar para a programação normal. Certo. Agora... Vamos pegar mais alguns itens. Começando... Por aqui. E falar com o povo. É muita gente. Não vou falar com todo mundo aí. Ah... Aqui não tem item, né? Aqui sim. Elixir. É... Vamos falar com esse... Pessoal. É... Medida de... Atividade... 525. Passos... Valores básicos. Ok. É... Aqui na verdade eu... Para seguir com a história eu precisava... Entrar na hospedaria onde a... Garnet está. É... Ah... Espera aí. Tem... Tem outro item. Ah... Ah... Tem outro item que eu... Estou esquecendo para cá? Sim. Tem uma passagem... Uma passagem secreta. Estava esquecendo disso aqui. Flash hatch. Que eu tinha avisado que a gente ia... Pegar. Vamos aproveitar para... Mudar alguns equipamentos. Ah... Tá bom assim. Agora... Vamos voltar. E entrar na hospedaria. Para seguir com a história. Agora que pegamos... Todos os baús. Falta um. Que está na própria hospedaria. Isso parece ser um bom lugar para a Garnet descansar. Mas... Cadê todo mundo? Eles estão... Tão... Rígidos. Não sei porquê. Mas eu tenho um mau pressentimento contra esse lugar. Bom... Primeiras coisas primeiro. Tenho que trazer a Garnet. Para cá. Me desculpe. É... Você tem remédio? Olá... Tem um lugar onde eu possa comprar remédio? Por aqui? Olá... Estou perguntando se você tem remédio. Ah... Esse lugar é cheio de esquis... Cheio de esquisita. Todo mundo tem uma cauda que nem Zidane. Ah... Se eu pudesse... É... Encontrar... Pimo Pimo... Poderia fazer um... É... Pode... Para acordar a Garnet. Mas... Esse não... Esse é o meu dia de sorte? Não... Hum? Ah... Encontrei você. Você é aquela grota, certo? É sua culpa que Garnet... Desmaiou, sabe? Ah... Esqueça. Diga... Você tem remédio por aí? Ela vai acordar logo. Como você sabe? Onde está o seu homem? Meu homem? Meu homem! Você está falando de Zidane? É... Mesmo eu nunca o chamei assim. Mas... Que mal para você. Ele e Garnet são super afim um do outro. Você nem... Não tem chance com ele. Diga a ele que eu estou esperando no laboratório subterrâneo. Ah... O que faz pensar que eu contaria a ele? Ei... Para onde você está indo? Que idiota... Uh oh... Eu não tenho tempo para isso. Garnet... Princesa... Por que você deve sofrer mais? Adição... Ah... Qual o problema Zidane? Você não tem sido você mesmo. Ah... O que diabos você quer dizer quando não tenho sido eu mesmo? Me desculpe... Eu... Não sei... Entende errado comigo. Eu apenas... Apenas... Não posso me concentrar com essa luz azul... Princesa! Você acordou! O que a fez perder a consciência tão de repente? Eu o lembrei. Lembrou do que? Não foi a tempestade que destruiu Madensari. Foi... Foi o olho daquela... A shape que destruiu Madensari. Você lembra, né? O olho que também... Estava lá quando Alexandria foi destruída. Sim... Tinha um grande olho no céu acima de onde a luz emanava. Agora que você mencionou... Ah... Foi lá que... Bahamut ficou... Louco na... Árvore Ifa. Sim... Estava lá no céu. Deve ser a mesma... Airship. O que? Então... Aquela deve ser a... Airship que... Matou... Vossa Majestade. Rusty? Ou... Desculpe, princesa. Não se preocupe quanto a isso. Eu já... É... Me conformei com isso. O navio... É... Tomou tudo de mim. Tomou meus pais, minha terra natal, Alexandria, tudo. Que terrível. Garrett, você tá bem? Sim, estou bem. Não, você não está. Você ainda está pálida. Você tem que descansar. Hum... Todo mundo parece pálido. O que tem de errado? Não precisa se preocupar. Uma... Um estranho lugar como esse... Causa... Exaução o suficiente. Ou... Ei... Onde você está indo, Zidane? Ou... É isso. Aquela garota esquisita... A garota... Que nos levou pra cá, disse que... Algumas coisas esquisitas. Ela disse que estava esperando em um laboratório subterrâneo. Que pervertida! Zidane? Ok. Agora sim. Vamos lá. Tem esse povo. Deixa pra lá. Muita gente pra conversar. E aqui sim. Você fala com ela. Ou... Então é isso que está acontecendo. Você deveria ter adivinhado. Então é isso que você queria me mostrar. Sim. Sou feliz que você entendeu. Eu não quero entender. Desculpe. Mas eu não sou assim. Quero dizer. Todos esses caras com caudas que parecem comigo. Eles são um bando de zumbi. Eles são os meus pares. Somos genomas. Vivemos nessa vila. Genomas? É isso que vocês se chamam? Não apenas eles. Mas você e eu também. É o nome... É... Da semente que foi dado a todos nós. Seu nome é Genoma. Ah... Fale sobre... Desapontamento. Quem adivinharia que... O lar que eu estive... Esperando... Fosse um lixo como esse. Não me imagina que eu nunca tenha encontrado. Não é? Parece com o Gaia. Ah... Por que você não está feliz? Você retornou para o seu lugar de nascimento. Nascença. Feliz? Vocês podem... Processar essa emoção? Olhe para eles. Olhe para essas caras vazias. O que podemos fazer? Afinal... Fomos feitos desse... Desse jeito. E fomos construídos para... Observar... É... Cada um. E trabalhar juntos... Como... Genomas sem alma. Qual... Do que isso adianta? Vá para o ponto. Para onde você quer chegar. Como eu cresci em Gaia... Se eu... Fui nascido aqui. Eu sou vivo. Eu tenho alma. Por que só todo mundo... Todo mundo aqui é... Tão... Porque você é... Especial. O que? Somos meros... Vasos. Você... Foi... Foi dado a você um... Propósito maior. O... A vontade de Garland é absoluta. Garland? Quem é ele? Ok... Eles não falam mais nada. Certo. Agora tem uma área que estava... Bloqueada. Não vai estar mais. Garland nos observa desse planeta. Sua missão é restaurar o povo da terra. Restaurar o povo da terra? Quer dizer... Pessoas além desses caras aqui? Eles são meros vasos. Assim como eu. Assim como você. O verdadeiro povo da terra está dormindo por eras. Esperando para que sua hora chegue. Quando a hora for certa. A luz desse planeta vai mudar de azul para vermelha. E Gaia se tornar a terra. Pera um segundo. Então o povo de terra vai tomar Gaia? O que mais pode ser? Terra sempre absorveu nossos planetas para sobreviver. E quando a hora vier. As almas do povo da terra vai ocupar os genomas. Tal será a restauração do povo de terra. Por que eles tem que ser tão entediantes? Por que eles não apenas acabam com a magia? Usando magia assim como fizeram com Alexandria. Uma vez Garland tentou usar um método mais bruto. Mas falhou. Então ele deveria sair e deixar Gaia em paz. Por causa dessa falha. Ele foi forçado a esperar um longo tempo. Esperar até que a civilização de Gaia ganhasse tremendos poderes. Poderam usar idolos. Então é por isso que eles atacaram a vila dos Summoners. E destruíram Alexandria. Planetas tem um ciclo de almas. Almas são nascidas do planeta. Então retornam a ele. Garland planeja ganhar controle desse ciclo. E você deveria ajudar ele. O que? Garland está esperando por nós. Venha. O que você acha que você está fazendo? Eu não me importo com essas coisas de terra Gaia. Zidane não voltou. E com o Garland não se sentindo bem. Me perguntou onde ele está. Eiko. Não Garland. Você não pode se levantar. Estou bem. Escute. Eu tenho por favor a pedir. Oh. Me diga. Eu vou fazer. Eu quero que você encontre Zidane. Claro. Ok. Ah entendo. Você está com ciúmes. Não. Não é isso. Eu tenho um pressentimento de que alguma coisa terrível vai acontecer. Certo. Eu vou até ele. Fique aqui e descanse. Vou ter um lugar para chamar de casa. Ah. Que pedra enorme. Por que vocês ficam olhando para a pedra? Essa pedra pode ser comida? Ou é para o churrasco? Sem resposta. Eu acho que eu vou lamber. Vocês não respondem. Então. Vocês não se importam. Não certo? Hum. Bem salgado. Ou. Quem é aquele? O que você está fazendo aqui Zidane? Ah. Ah. Oi. Queena. Você está aqui. Falando nada. Então. Parecia esses. Idiotas. Eles. Não podiam contar. Dizer a diferença. Eles disseram. Disseram que. Alguém. Sempre há um. Gêmeo de alguém. Em algum lugar. Há tantos de vocês aqui. Esse mundo. É um lugar estranho. Não? É. Acho que sim. Zidane. Qual o problema? Você não parece você mesmo. Hum. Não é nada. Eu sou sempre eu mesmo. Além do mais. Não sou eu. Você. Parece o seu mestre também. É claro. Mestre Quail. É do. Do clã. Qui. Somos o mesmo. É. Eu acho que todo mundo parece o mesmo. De alguém. De outra raça. Hum. Talvez. Esteja certo. O que ele diz? Mesma raça? Ok. Agora. Elixir. Até. Onde o coração está? Olá. Me desculpe. Ah. O que vocês estão fazendo aqui? Ah. 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 Sim. A luz azul é bonita. Você. Gosta. Também. Certo? Só olhando para a luz azul. A luz. É. Desagradável para nós. Ou. Verdade. Ah. Aquela garota. Ah. 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 O que você está fazendo aqui? O que você quer dizer? O que você está fazendo aqui vivo? Só tentando falar com os nativos. Esse garoto parece ser da minha idade e tudo mais. Isso está gastando seu tempo. Eles não vão te dar uma resposta decente. Ou. Ou. Mas. Eu acho que eu posso passar por isso. Ah. Eu sou surpreso que você se sente assim. Eu não sei porquê. Mas. Eu sinto como se fôssemos similares. Similar? O que você quer dizer? Eu não sei se eles são similares a mim. Mas. Não. Não. Não é isso. Eles. Parecem com os magos negros que vimos no navio cargueiro. Em Cleira. Claro. Não. Parecemos. O mesmo. Não somos parecidos. De forma alguma. Mas eu posso ver uma coisa. Suas mentes são vazias. Acho que suas mentes são. Ah. Saíram para o almoço por um tempo. Ahn. Não. Vazio. Ahn. Ei. Onde você está indo, Zidane? Zidane? Ok. Aeco. 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 Você pode falar com. Ahn. Não. Pessoal. A verdade. Isso você pode reunir o grupo. Não que isso seja tão necessário. Ei. Para onde você está me levando? Eu disse a você. Você vai ver. Aeco. É. Claro. Mas isso é um beco sem saída. Tem um caminho. Viu? Você pode encontrar. Passar pelo portal. Ahn. Acho que você precisa se reunir o grupo com aeco. Enfim. É o que vamos fazer. Ele espera. Onde a alma. Alma dorme. O castelo flutuante. Onde almas. É. Passa o tempo até a restauração. Pandemônio. Você não vai dizer adeus para os seus amigos? Eu não me importo o que eu sou. Eu fui nascido aqui. Não foi? Se for. Então eu sou o inimigo do povo de Gaia. Que papai. Essas ideias. Você aprende rápido. do lado. Não se engane. Eu não vou. Me juntar ao seu lado. Eu apenas. Se formos realmente parentes. Então. Então eu vou. Cuidar da minha pequena. Questão familiar. Eu mesmo. Ok. Diga Amaran. Zidane foi para aqui? Sim. Parece que sim. Ele tinha. Olhar sério no rosto. Sabia que tinha alguma coisa errada. Vai procurar por ele? Hã? Eu estou tentando dizer. Que eu vou com você. Entendeu? Certo. Se não me engano. Você pode ir direto. Você não precisará. Você não precisará. Falar com o Vivi e com o Queera. Ei. Com o Zidane foi. Você viu o Zidane? Sim. Lá. Por que você não parou ele? Hã. Como? Ele estava agindo estranho. Você está procurando por ele? Eu vou com você. Ok, cara. Vocês sabem que tem um Moogle aqui, né? Então... É... Deixa eu salvar. Considerem isso um save como qualquer outro. Oh, Eiko. O que aconteceu com o Zidane? Ele... Parecia muito preocupado. Não sei. Ele apenas partiu sem dizer uma palavra. Vamos procurar por Zidane juntos. Certo. Vamos lá. Hã... Talvez esse vídeo fique um pouco longo. Certamente com muito papo. Muito diálogo. E teremos mais. Mas... Só que... Para fazer divisão... É assim... Aqui seria uma ótima maneira... Uma ótima... Hã... Hora para encerrar o vídeo. Mas eu quero seguir mais um pouco. Agora me escute. Para onde Zidane foi? Ele foi ver Garland. Garland? Que nome sinistro. Mas Zidane... Não nos deixaria aqui esperando. Assim... Ah não. É... A música é a mesma ali da Terra. Ele foi... Sim. Ele foi encontrar a razão de sua existência. Mentirosa. É só uma terrível mentira. Eu sou inimigo do povo de Gaia. Ele disse enquanto caminhava para o portão de pandemônio. Temos que contar aos outros. Os céus garantem as almas vagantes. Eterno repouso. Ok. Agora temos... Vamos ter controle do Zidane. Então... Essa deve ser a mansão mal assombrada de Garland. Fale sobre mau gosto de decoração de interiores. Ok. É hora de ensinar eles tirando uma coisa ou duas. Ok, caras. Então... Eu vou ficar por aqui no próximo vídeo. É... Na verdade eu tava até pensando em seguir um pouquinho. Mas só que... Eu vou deixar... Mais pro... Algumas coisas pro próximo vídeo. Então... Obrigado por assistir. E... Até a próxima.